Olha só, o 32º Batalhão de Polícia Militar promove treinamento prático de direção defensiva a partir de amanhã até o dia 24 de setembro. Eu estou recebendo aqui a Tenente Camila, que ela vai falar pra gente sobre esse trabalho do 32º. Boa noite, Tenente. Tudo bem? Boa noite, Cássia. Boa noite a todos. Amanhã nós vamos estar promovendo aos militares esse treinamento pra melhorar a capacidade de atendimento dos nossos policiais militares. A ideia é treinar a direção defensiva, esse trabalho, pra que os policiais consigam prestar à população um serviço de melhor qualidade e também evite acidente, considerando que nós estamos na Semana Nacional de Trânsito. Então é um trabalho nesse sentido. Nós orientamos, ajudamos a população a entender mais desse trabalho no trânsito e estamos fazendo esse trabalho dentro da corporação também, pros nossos militares dirigirem nossas viaturas da melhor maneira possível, evitando acidentes e tendo condição de prestar o serviço da maneira rápida, da maneira que a nossa sociedade merece. Quer dizer, dar uma resposta rápida, com muita responsabilidade, lógico, né? Todo mundo. Agora, vai ser lá na Race, né? Sim, vai ser na Arena Race. Nós vamos treinar 150 policiais militares. Vai ter a parte teórica e a parte prática, né? Pros militares vivenciarem as situações que nós vivenciamos no dia a dia dentro da nossa atividade de condução de viatura, que é um pouco diferente da condução, né? Dos veículos particulares. Tem uma série de detalhes a ser observados. Então nós vamos ter essa atividade lá, 150 policiais militares lá na Arena Race, a partir das 7h45 da manhã. 7h45, que a grande novidade é que tem um piloto aí, o pessoal que participou da Stock Car, né? Que trabalhou aí com o Emerson Fittipaldi, é isso mesmo? Sim, nós vamos ter a participação, né? Dessa pessoa que tem esse conhecimento extremo em relação à condução de veículo, pra estar passando pros nossos policiais a experiência, pra fazer demonstração e dando dicas mesmo pro dia a dia e pra atividade policial militar. Tá certo, tenente. Muito obrigada, tenente Carmila. Um abraço aí, pessoal 32º, major Edinaldo, comandante.